Essa palavra ela produz transformação, essa palavra ela nos sacode, essa palavra ela nos constrange. Ah, essa palavra traz vida. E como é bom podermos contar com ela nessa caminhada da vida. Eu quero hoje falar sobre como eu devo agir enquanto aguardo o milagre. Você tá aguardando o milagre da parte de Deus? Eu tô. Você tá? Eu acredito que todos nós aguardamos o milagre. Seja na saúde, seja em relação a alguém da nossa casa. Todo mundo confia no Senhor e aguarda o milagre. Eu quero que você nesse momento agora, pare um pouquinho e faça esse compartilhamento aqui nas redes sociais. Quem tá aí no Instagram, eu quero que você bombardeie aí seus amigos. Colocando aqui nessa setinha. Vai lá na setinha, pessoal, do Instagram. Joga pra todo mundo. Os irmãos do Facebook também. Temos muita gente, mas chama mais aqui. Chama as pessoas. Vamos ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente precisando de um conforto agora. Tem muita gente nervosa, ansioso. O mundo tá desmoronando aí ao redor, esse negócio de lockdown. Esse negócio de coronavírus. O povo tá perturbado, o povo tá ansioso. Tem gente que tá morrendo sem nunca ter pego o coronavírus. Tem gente que tá com falta de ar, sem ter nenhum comprometimento pulmonar. Tá aqui, ó. Falta de ar na mente. Por conta dos problemas emocionais tão grandes. As doenças lá dentro, doenças interiores. Você não tem noção de quantas pessoas nesse momento precisam ouvir essa palavra. Então deixa eu contar com você nesse momento, tá bom? Ide por todo mundo. Prega o evangelho a toda criatura. Se você pode usar suas redes sociais, faça isso agora. Amém? Em nome de Jesus, eu quero que você pare aí e compartilhe a nossa programação. Como eu devo agir enquanto eu aguardo o milagre? Deixa eu ler aqui em Atos, no capítulo de número 9, o versículo de número 36 ao 42. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doenta e morreu. E o seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, não se demore, Pedro, em vir até nós. Pedro foi com eles. E quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, ele disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, se sentou. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato tornou-se conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Hoje é o dia da mulher e não tem forma melhor de começar o dia da mulher do que falando de uma mulher. Uma mulher grandiosa, uma mulher que tinha valor. O nome dela era Dorcas. E a Bíblia fala sobre ela, que ela se dedicava, ela era uma mulher dedicada a praticar boas obras e a dar esmolas. Veja, esse era o prazer de Dorcas. Essa era a alegria de Dorcas. Ela tinha esse desejo. O coração dela ardia por fazer boas obras. Eu imagino que Dorcas era daquelas mulheres que todo mundo quer ter por perto. Dorcas era daquele tipo de mulher que... As mulheres buscavam alívio perto dela. Buscavam ajuda, não só financeira, mas ajuda emocional também. Que coisa linda era a Dorcas. Ela costurava vestidos e dava às pessoas que necessitavam, às crianças, às adolescentes. Eu vejo que quando ela morre aqui, as mulheres sentem falta de Dorcas. Porque ela era amada e ela era amada de verdade. Deixa eu só dar um recadinho aqui pra você, antes da gente ir pro primeiro tópico da mensagem de hoje. Mulher, faça com que as pessoas sintam a sua falta. Tem mulher que quando desaparece, ela nem é notada. Tem mulher que ninguém sente falta. Essa mulher pode ser eu, e eu preciso ter muito cuidado com isso. Que as pessoas sintam a sua falta. Ame. Abrace. Beijo, beijo, se dou, escute, cuide. Agora cuide de verdade. Se preocupe com a dor do próximo. Seja uma mulher atenciosa. Fale menos, escute mais. Tem mulher que nem escuta o que a outra tem pra falar. Só quer falar, falar, e falar, e falar. Deixa eu falar um negócio a você. Escuta mais. Escuta mais a dor da próxima. Seja mais cuidadosa quanto a isso. Mais atenciosa. Eu sei que tá doendo lá dentro de você, mas tá doendo nela também, tá doendo nele. E eu vejo em Dorcas um modelo aqui de mulher cuidadosa, de mulher amorosa. E por ela ser tão doadora, por ela ser tão praticante de boas obras, quando ela morre ali, as viúvas, as órfãs, as pessoas que viam nela um referencial correram pra lá pra chorar a morte dela. Que as pessoas sintam a sua falta, mulher. Esse é o recadinho para as mulheres no dia de hoje. Que as pessoas sintam a sua falta. Não desapareça e não deixe que você não seja notada, tá? Que você seja uma mulher notável. Pelas suas boas obras. Pelo seu coração bondoso. Pela sua capacidade de se colocar no lugar do próximo. Capacidade em ajudar. Palavras abençoadoras. Que você seja conhecida por isso. Amém? Foi só um parêntese aqui para as mulheres no dia de hoje. Amado ou amada, como eu devo agir enquanto aguardo o milagre? É baseado nessa mulher que eu quero meditar com você no dia de hoje. Eu vi aqui que Dorcas morreu. E tava lá na casa de Dorca um tanto de pessoas. A Bíblia não diz quantas, mas eu imagino que tinha muita gente. Muita gente mesmo, porque ela era uma mulher ajudadora. Chorando a morte dela. E agora mandam chamar Pedro. Pedro tá pertinho aqui, vai lá chamar ele, homem de Deus. Diga a ele que não se demora em enviar nós. Aí Pedro vai e o milagre acontece. E eu quero meditar, amado ou amada do Senhor Jesus, nesse caminho do milagre. O que você deve fazer até lá? Como eu devo me portar? Como eu devo pensar? Como eu devo agir? Como eu devo falar? O que deve acontecer no caminho do milagre? Quais são as atitudes certas a tomar? Você ainda crê em milagre? Eu creio. Não deixe de crer em milagre. Jesus ordena os seus seguidores para fazerem milagres. E olha, Jesus disse assim, se vocês acreditam em mim, vocês farão coisas ainda maiores do que eu. Maiores do que o que eu fiz, melhor dizendo. Farão coisas maiores ainda, João 14 e 12. Para que nós creiamos cada dia mais o nosso Deus. Ele permite sim, ele opera sim os milagres. E talvez você me responda prontamente hoje, Clarissa, eu creio em milagres. Mas aí eu pergunto, quando acontece um problema, o que é que você faz? Você ora ou você se desespera? Você profetiza sobre o problema, declara a sua fé? Ou você se desespera, começa a chorar, entrega tudo, joga tudo para o alto? Qual que seria a atitude certa para quem crê? Porque olha, você crê, amém. Mas no caminho para o milagre acontecem muitas situações contrárias. São coisas que vão aparecer no seu caminho para tirar a tua fé, para roubar a tua esperança, roubar o teu sorriso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o nosso Deus é Deus de milagres e você precisa estar convicto disso. E dizendo sempre, pode acontecer o que acontecer, vir o que vier, eu estarei firme, convicto no que o meu Deus, ele pode fazer. E ele faz, ele faz. Vejamos aqui algumas atitudes que Pedro tomou para que esse milagre acontecesse. Primeiramente, enfrentar o problema. Enfrentar o problema. Ele não recuou. Tem muita gente que me ouve aqui que está recuando. Muita gente que me ouve aqui que está voltando atrás com medo, desistindo, que não quer enfrentar o problema porque o problema ali parece aos seus olhos grande demais. Amado! Olha que problema grande aqui para Pedro. Pedro, vem cá, o que foi que aconteceu? Tem aqui uma pessoa com dor de cabeça para orar por ela? Tem aqui uma pessoa que está com uma dor no estômago para orar? Tem aqui uma pessoa que precisa ser expulsa de um espírito maligno para orar por ela? Não, Pedro, morreu. Está lá no quarto superior. Dorcas, uma mulher muito amada. Vai lá orar por ela, Pedro. Olha que bomba para Pedro. Olha que problemão para Pedro. Mas eu vejo um homem que enfrentou o problema. Ele não sabia se a mulher ia ressuscitar. Ele não sabia o que Deus ia fazer. Ele apenas confiou no Senhor e enfrentou. Ele teve atitude. Aqui, Pedro, ele foi corajoso. Deixa eu falar uma coisa aqui para você nesta manhã, minha amada, meu amado do Senhor Jesus. O que mais o diabo quer é que você desista. O que mais o diabo quer é bater palmas para você quando você recuar. Te chamar de frouxo, de covarde, de medroso, de medrosa. Quando você declara que tudo está perdido. Em nome de Jesus, para de falar que acha que está tudo perdido. Tire essas palavras de morte da tua boca, de destruição. Palavras amaldiçoadoras. Pedro, ele enfrenta. E você precisa enfrentar, nesse mundo perdido, nessa geração doente, todos os problemas que vierem para você. Enfrente. Enfrente. Ei, seu frouxo. Enfrenta. Ei, covarde. Essa palavra é para mim também. Enfrenta, Clarice. Maior é o que está com você do que aqueles que estão com eles. Mas está morta. Enfrenta, meu irmão. Enfrenta. O que vai adiantar você ficar aí dentro do seu quarto chorando? O que vai adiantar você se entupir de remédio? E ficar aí vivendo nessa letargia? Não parece um vegetal? Tanto remédio que está tomando. Sem prescrição médica. Fica aí se dopando. Em nome de Jesus, Deus está dizendo e falando com você nessa manhã, dizendo, desperta, enfrenta. Que eu te ajudo. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. E te digo, não temas, que eu te ajudo. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos que se levantarem. Todos que se indignarem contra ti. Tornar-se eu em nada. Os que contenderem contigo, perecerão. E ele repete, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. E te digo, não temas, que eu te ajudo. Escreva aí, enfrentar o problema. Enfrentar o problema é a lição de hoje. Enfrentar o problema. Vai lá, escreve aí. Enfrentar o problema. Enfrentar o problema. Deixa essa palavra ardendo teu coração, martelar na tua mente. Porque é muito fácil. É muito fácil numa guerra, onde todos os soldados estão lutando, eu ficar na minha zona de conforto. Eu ficar lá, escondidinho, num lugar bem seguro. Adoecendo emocionalmente. Não, eu não tenho força pra lutar. Irmão, enfrenta. Eis que Deus te dá uma porção de ousadia no dia de hoje pra você enfrentar. Pega a tua espada, a tua armadura, o teu escudo, o capacete da salvação. Vai pra guerra, minha amada. Vai pra guerra, enfrenta o problema. Enfrentar o problema. Olha aí, as irmãs escrevendo. Enfrentar o problema, Roberta Santos, Galega Lima, Rogério Salles, a Thaís Magna, a Marcília Maria, a Suelen Rodrigues. Enfrentar o problema. É isso que o Senhor quer de você. Você lembra lá com o Gideão? Ele disse, olha, pode mandar voltar aí os covardes, os medrosos, os frouxos. Manda voltar esse povo que não quer compromisso. Eu conto com os corajosos. Ainda que você sinta medo, mas a tua fé te faz grande, te dá ousadia. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força te será pequena, é o que nos diz a palavra. Pedro aqui foi corajoso. O que é que tá acontecendo? A mulher tá morta. Eu vou lá. Eita, aleluia! Eu vou lá. Rapaz, tu é doido. O que vai acontecer lá? Tu vai chegar lá, vai ser desmoralizado. Não tem problema, eu vou lá. Maior que está comigo, do que os que estão com eles. A mulher vai ressuscitar? Não sei. O que vai acontecer? Deus vai mandar um espírito de consolo sobre a família? Não sei. O que Deus vai fazer? Não sei. Eu só sei que eu vou lá. Eu vou enfrentar o problema. Pedro foi chamado. Pedro enfrentou o problema. E sabe o que acontece quando você enfrenta o problema? Quando você não recua? Quando você não esmorece? As pessoas veem Deus na sua vida. Sua vida serve de testemunho. Se inspire nessa palavra, minha irmã. Aleluia! Deus quer te dar tanta ousadia que você nem sabe. Você nem imagina o quanto. Deus quer te fazer uma mulher tão corajosa que você vai inspirar as outras na luta da vida. Seja no teu casamento, enfrenta o problema. Enfrenta. Pede a Deus sabedoria pra você enfrentar. Para de se colocar dentro de uma bolha e dizer eu vou ficar aqui que aqui é mais confortável. Deus te chamou para um ministério na sua casa? Para o louvor? Para pregar a palavra? Enfrenta! Enfrenta o problema da tua timidez. Enfrenta! Enfrenta o problema de você ficar mentindo pra você mesmo e dizendo que você não sabe, que você não tem liderança, que você não sabe cantar, que você é desafinado, que você não sabe falar. Enfrenta! Vai lá e faz! Ah, mas eu não sei o que vai acontecer, eu vou falar de mim, vou rir de mim, vou me zombar, vou me criticar, daqui a pouco eu quero falar com você sobre como lidar com as críticas. Lá no minuto de sabedoria, finalzinho do programa, enfrenta! Não fuja como Jonas fugiu para outro lugar. Não desista por conta do pessimismo. Deixe as pessoas verem Deus na sua vida, testemunhe com a sua atitude. Pessimismo. Muita gente não enfrenta o problema porque é um pessimista. E aí eu me lembro lá em Números, no capítulo de número 13, quando Moisés envia ali os espias para olhar a terra prometida, terra que manda leite e mel, terra de fartura, terra maravilhosa que Deus deu ao seu povo. Assim diz a palavra. Deus diz assim, Moisés, essa terra é de vocês, só manda lá uns espias para ir lá olhar a terra para ver que é boa. Aí Moisés faz, dá, manda doze lá, um de cada tribo, para ir olhar a terra e trazer um relatório para a gente. Ok! Aí Moisés manda os doze lá para a terra. Diz que os cachos de uva eram cada uva do tamanho de uma manga. Coisa mais linda do mundo, igual a Petrolina, que tem umas uvas enormes lá em Petrolina. O povo de Petrolina, Deus abençoe a todos, terra abençoada que manda leite e mel. E aí, amado, amada do Senhor Jesus, o que que aconteceu? Doze homens foram olhar a terra. Quando voltaram da terra, dez deles tinham um relatório negativo da terra que Deus deu, entenda. Pessimismo, eu estou falando com você, pessimista, que só sabe olhar e pensar sobre aquilo negativamente. Quando eles voltam como espias da terra prometida, os dez começam agora a falar que deu tudo errado. Olha, lá tem um monte de gigante e a gente não vai conseguir entrar na terra. É terra boa, eu vi as frutas, são maravilhosas. A gente até trouxe aqui um cacho de uva enorme. Mas tem um gigante lá diante dele e nós somos como gafanhotos, somos bem pequenininhos. Aí os outros chegam dizendo assim, olha, nós não vamos conseguir, a gente vai morrer. Porque se eles pisarem em nós, como gafanhotos, nós vamos ser estraçalhados. Meu irmão, eles chegaram com um relatório tão negativo, aqueles pessimistas, que o povo foi tomado pelo espírito de medo por conta do relatório deles e o povo começou a chorar. Veja o poder que você tem. Quando você traz um discurso negativo pra dentro da sua casa. Mulher, acorda pra Jesus. Acorda pra Jesus. Pensamento positivo, crendo que o teu Deus está no controle de tudo. Para de ficar trazendo um relatório negativo pras coisas dentro da sua casa. Ficar dizendo que não vai dar certo. Ficar dizendo que você não sabe, que você não pode, que você não consegue, que não adianta, que não vai melhorar. Para com essa lamúria em nome de Jesus. Você se contamina, está contaminada, podre por dentro e está contaminando todo mundo. Tuas filhas estão crescendo olhando pra você como uma mulher amarga. E vão ser umas amarguinhas. É. Vão crescer adolescentes amargas, mulheres amargas, vão repetir o teu comportamento. Muda esse teu discurso pessimista em nome de Jesus. O povo ali foi contaminado. Talvez a tua casa está sendo contaminada com esse teu discurso negativo. De ficar o tempo todo dizendo que as coisas estão faltando. Que ninguém lhe ajuda. Ficar reclamando. Ah, porque a casa é o tempo todo desarrumada, ninguém me ajuda. Eu sou infeliz. Ah, eu tenho uma filha moça que não faz nada dentro de casa. Meu Deus do céu. É uma desorganizada. Eita, eita. Meu Deus do céu. É tanta coisa que todo mundo fica desmotivado dentro de casa. É a mulher goteira. Uma pingueira. Desconfortável. Traz um verdadeiro desarranjo dentro da casa. Em nome de Jesus. Vamos mudar essa história hoje. Hoje. Ah, Clarice. As coisas não estão bem. Eu vou ficar falando o quê? Pelo menos cala a boca. Segura pra você. Reclama pra Jesus. Que é só ele que aguenta. Só Jesus que aguenta. Que teu marido não aguenta mais. Teus filhos, tuas filhas não aguentam mais. Reclama com Jesus. Fala com ele. Mas muda essa história. Então os espias vieram de lá reclamando. Falando, deu errado. Não tem jeito. Não. Vamos morrer. Ai, Caleb. E Josué disse. Não, não, não. Vamos parar com essa conversa aqui. Eu imagino que tava todo mundo chorando. A Bíblia conta. Tava todo mundo chorando. Os outros espias dizendo. Não vai dar certo. Ai, meu Deus do céu. Acabou-se. Ai, Caleb e Josué se levantam. A Bíblia diz. Então Caleb fez o povo se calar. Eu imagino Caleb com a autoridade de Deus. É você olhando pros problemas. Olhando pras dificuldades. E se levantando com autoridade. Caleb faz. Cala a boca aí. Todo mundo. Dá licença. Que agora quem vai falar sou eu. Subamos e tomamos posse da terra. É certo que nós venceremos. Veja. Ele se levanta com ousadia. Traz palavras de ânimo. De positividade. Só que os homens continuam persistindo. É a vida, amada. Você vai se levantar. Com autoridade. E positividade. Mas vai ter um bocado de trouxa ao teu redor. Pra te desanimar. Ele foi cortado ali. Não, não, não. Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Mas olha. Faça o povo se calar aí na sua casa. Diga assim. Tá até faltando algumas coisas. Mas. Deus vai prover. Epa. Deus cuidou da gente até hoje. Ele não vai desanimar. Ele não vai nos desamparar, não. Marido. Para com esse desânimo. Deus. Ele é Deus que abre portas. Aguarda o que o Senhor vai fazer. Será que Deus esqueceu da nossa família? Para com essa prostração. Essa cabeça baixa. Esse desânimo. Aleluia. Enfrente o problema. Sempre com atitudes positivas. Eita Deus. Eita Deus. Eita Deus. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Enfrentar o problema. É a palavra de hoje. Deus está dizendo pra você. Não recue. Enfrente o problema. Atitude positiva. De quem confia. Foi a primeira atitude de Pedro. E a gente vai continuando. Mas a porção de hoje foi dada. A porção de hoje foi dada. Pedro enfrentou. Morreu. Eu vou lá. Vai acontecer o que? Eu não sei. Como é que Deus vai trabalhar? Também não sei. Ele vai ressuscitar? Pode ressuscitar ou não pode. Mas eu vou lá. Eu vou enfrentar o problema. Guarda essa palavra. Hoje mesmo. Comece a enfrentar aquelas situações. Nas quais você. Você. Recuava. Afrouxava dentro delas. Vou falar uma linguagem bem clara aqui pra você. Você afrouxava. Tinha medo. Enfrenta hoje. Deus te dá autoridade. Essa palavra é pra você, amada. É pra você. Tá me ouvindo aí. Tá no teu mercadinho. Tá trabalhando. Tá no táxi. Tá dentro do ônibus. Tá na tua casa. Aí dona de casa. Enfrenta o problema. Amém?